Uma feira como essa está cheia de objetos de arte e na arte também tem fundição. Para fabricar essa joia, o artista utilizou o processo de fundição chamado cera perdida. É um dos processos mais antigos da fundição e é muito usado na criação de joias e de peças de arte. É que para fazer o modelo, o profissional precisa ter algumas habilidades artísticas. Eu tive que aprender a fundir por cera perdida sozinho. Então lendo livros, fazendo traduções bem artesanais e tentativa e erro. Sendo metódico, isso funciona. Para se fazer o que o pessoal costuma chamar de molde, que neste nosso negócio se chama de original. É sempre aquela peça primeira, que deve ser feita dentro de características que permitam no processo posterior. Se você não pensar nisso nessa hora, tudo demais não funciona. A gente trabalha com gente que ajuda tanto na criação mesmo, também na produção, principalmente, que a mão de obra é bastante intensiva, especialmente no acabamento. O Patrício convidou a gente para conhecer a oficina em que ele trabalha. E eu aproveitei e pedi para ele mostrar como é que se faz a fundição em cera perdida. A cera é injetada em uma matriz que tem o formato da peça para a fabricação do modelo. Após a fabricação dos modelos, estes são fixados em uma haste que recebe o nome de árvore. A árvore é imersa em um recipiente que contém uma mistura refratária, formada por areia de sílica, água e aglomerante, denominada lama refratária. Após a retirada do recipiente e em contato com o ar atmosférico, essa lama endurece envolvendo o modelo de cera. O conjunto é aquecido, fazendo com que a cera derreta e escorra de dentro do molde. O metal é vazado, ou seja, despejado no canal central de alimentação e distribuído aos modelos, preenchendo-os. Após resfriado, é feita a quebra dos moldes e as peças são retiradas. Nos outros processos de areia, apenas o molde é destruído. Já neste processo, que também utiliza a areia para formar a lama refratária, o modelo que é de cera também é destruído. Mas isso não quer dizer que ele seja pior. O processo de fundição em cera perdida tem muitas outras vantagens. Alta produtividade na fabricação de peças com geometria complexa. Fidelidade na reprodução de detalhes. Possibilidade de fabricação de peças com cantos vivos e pequenas espessuras de paredes. Excelente precisão dimensional e acabamento superficial. Possibilidades de fusão de diversos metais. E por fim, a peça recebe acabamento. A子 lastinha em tile aอab bam. jotendoningar dos mais espessos vídeo e a peça recebe acabamento muito escalar. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL